Música Ovado e engrandecido é o nosso Deus Quero desde já agradecer a minha rica oportunidade Agora no finalzinho da tarde Trazer uma mensagem para o vosso coração Assim como Deus falou comigo Espero que através dessa simples mensagem Deus também possa falar pra você E falar o teu coração, amados Quero começar apenas lendo Romanos 10, 12 diz O Senhor de todos, rico para com todos os que o invoca Esse é o nosso Deus, amados O Deus que nós servimos Se você verdadeiramente invocar o Senhor Rico serás Rico da palavra de Deus Rico da presença de Deus Rico da sabedoria de Deus E através disso eu vou trazer uma pequena reflexãozinha E vou te fazer uma pergunta O que você almeja? O que você almeja pra sua vida? No dia de hoje? Você almeja riqueza? Olha o que a palavra de Deus diz pra nós Nesta tardezinha, finalzinho de tarde Com esse pôr do sol maravilhoso Diz assim Porque Que aproveita ao homem grandear o mundo todo Perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo Está em Lucas 9, 25 Você almeja alegria? Bem-aventurados àquela Aquele cuja transgressão é perdoada E cujo pecado é coberto Salmo 32, 1 Outro diz Regogizai-vos Sempre no Senhor Filipenses 4, 4 Essa é a alegria verdadeira Essa é a alegria verdadeira É quando nós estamos unificados Vivendo em unidade com o Espírito Santo Você almeja a vida verdadeira? Olha só o que a palavra de Deus também diz pra nós Nesta finalzinha de tarde É a vida E a vida eterna é esta Que te conheçam A ti só Por o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste João 17, 3 Jesus Cristo é a vida verdadeira em nós Jesus é o único que pode te dar vida E vida eterna Oh glória Você almeja paz? Olha só o que Jesus disse pra nós Jesus Cristo fez a paz pelo sangue de sua cruz Colossenses 1, 20 Você almeja liberdade, amados? Olha só A verdade vos libertará Se, pois, o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres João 8, 32, 36 Amados, quando Jesus nos liberta Tudo o que nos prendia nesse mundo Que jaz do maligno Nós verdadeiramente seremos livres Quando nos desprendermos de tudo aquilo Que nos traz abargura Rancor Que nos traz descontentamento E vivermos em liberdade com o Senhor Jesus Você vai ver como é bom se ver a este Deus maravilhoso Se deseja fama Olha só o que a palavra do bem nos diz E procuras tu grandeza para ti mesmo Não as procureis Porque eis que estarei mal sobre toda a carne Diz o Senhor Jeremias 45, 5 Amados, a fama é boa? É Lógico, quem que não queria ter uma fama? Mas a fama de Jesus é maior Propagar o nome do Senhor Jesus Cristo Dizendo que Ele salva, liberta Cura e te dá uma vida Em abundância Não tem coisa melhor Oh glória E por último, o amor Você deseja? Você almeja amor? Olha só o que o Senhor disse para a gente É forte Segura, amado Porque Deus é amor Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco Que Deus enviou Seu Filho unigênito ao mundo Para que por Ele vivamos Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome santo do nosso Deus Está em João 1 João 4, 8 e 9 Porque Deus amou o mundo De tal maneira De tal maneira Amado, vocês conseguem ver a imensidão de tal maneira Então esta é a mensagem que eu trago para vocês Louvado seja Deus Um bom final de tarde E um bom dia Porque essa mensagem vai ser posta amanhã Então, beijo no coração Tchau